. 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 Vou pegar uma anelinha com o olhinho também. Vou pegar a canela de lado.